Música Muito bem, tivemos aí o Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Vila Nova que já desfilou na Passarela do Samba aqui na Bandeirantes Agora está chegando Corações Unidos de São João Novo A chuva deu uma trégua, parou um pouquinho Vamos acompanhar agora esse próximo desfile, essa próxima escola que chega na avenida Sem chuva, tomara, vamos lá Música 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 Música